Levanta a mão pro outro, só que faz a hora de assinar antes É, eu vou chamar 4 em 6, pra dar o meu rei, porque essa já tá quer o quê? Meu Deus! Meu Deus, se você quer liberdade, você é GTA! Liberdade! 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 Eu vou dizer liberdade, você é GTA! Liberdade! Liberdade! Aquele ô, vel, 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 ô! Uh, 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 uh! E aí, voce é até bom, rimando voce na trabalho E aí, tá rimando mais pra caralho Aí, calma que essa é viagem Mochila tá pesada, confio amigo, sai da bagagem Essa aqui, eu faço na hora Essa ele inventou lá fora, sua copia só decora Tá vendo? Eu tô improvisando Tô rimando pra caralho, o Rio de Porto decorando Aê, decora, cê sabe que até o final No caso nunca decora, não é que nem herói Merlin Aê, cê sabe que eu faço isso complicar Que é o produto bem-vindo lá, Casas Bahia Aí, papo de Casas Bahia Aqui é evolução e passará pros cria Mano, não pedi sua opinião Eu já me contento com a minha alta avaliação Copia só decora, reino, não é só na moral ética Pode pedir seus direitos na moral Aí, mandando limando o voto, mano, cria Realmente, isso é pura hipocrisia Limando o voto que, na moral, não se inscreve E tu também ganhando com o nome dele Mano, na moral, o foco O salense, se torce do cara Então vai pedir direito autoral também Deixa-se tá que aqui é sinônimo de inteligência A pena que seu amigo é a maior referência Sabe por que eu faço? Aqui tem falta de respeito A maior referência vem do gueto Aí, maior referência vem do gueto Eu sei disso e pra falar Eu nem sou suspeito Mas calma Mano, solta a voz Para de citar o cara Adiversário de vocês é nóis Eu sinto ele rindo Mato o rosto Minha referência é meus amigos Mato o rosto de Flamengo Aí, no improviso Cê paga 50 reais no show de Flamengo E não paga 15 no show do amigo O vivo é o maior Eu faço o frizz É viva no show de amigo Porque tô 12 quarta-feira aqui Mas cê nem pegou a ideia Na moral, vamos além Cê falou que era minha referência Quando eu tava começando Tava minha referência também Quem também não começa, né não? Aí, faz só rima melhor, mano Cês já viram o Dragon Ball GT, mano? Tá ligado a parte da gig dama, porra? Então, esse é o momento, mano E quem não levanta a mão Acho que foi o Bolsonaro, hein? Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Mata esse cara no track Mata esse cara no track Mata esse cara no track Só que o beat impara E o Renazinho é razoável Mano, pode até parar o beat O balé BC é o pé não impará, viu? Toma, pode até parar de ser Vai soma, na moral, improvisando Aí, clara, meu, tem referência Cê me viu bem, ele tá criticando? Não, tô criticando Mano, prepara que vai ser parável Só que eu sou melhor que você Não vai se eu chego a comparar É incomparável, mano Tá vendo que fala da central Calma que eu tô de improvisada Quando não tinha esse grafite Eu te pergunto, onde cê tava? Ele tava aqui porque ele Tô na primeira edição Sabe que você não tava, mano E você entrou em contradição Você falou que era incomparável Mano, nenhuma verdade é absoluta Não, não para porque, tá? Não, pique em Freud Homem que não para nunca Mas a vida, mano Sabe que a rima é rara Se é a Freud Eu sou Pedro Mandando por cima Da teoria do ciclo da ala Quando cê não tem o meu arrego Eu não sei que cê vai tá ativando Quem tem o meu arrego Quebra aquele fete Quando eu tô na base Mano, do rap eu sou destacado Se eu sou louco, eu não tava Mano, tá ligado que agora Eu só sofri E quando tinha seu suco o nome Me diz Cadê o de barro? O barco aqui Mas suave, mano Deu pra entender Só consome Cê não vai representar A central Só falando GTA no seu nome Me fala que é o GTA Cê sabe que eu tô argumentando É que eu tava trabalhando Porque o quilo de arroz Na minha casa tava faltando Pô Sabe o que eu faço Cristal e meu mano Quem diria Aqui cê não sabe Tinha um pau E tinha uma fome Que não tinha comigo Pô, eu moro aqui Lógico que eu sei, mano Eu tô te ensinando Olha como é que eu chego Encaixo no beat Agora eu tô te amassando Mano Cê fala do GTA Eu acho algo bonito Mas cê tá pelo corre do mano Só cita na rima Pra fazer ganhar grito Para, 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 para Que depois tu faz a rima Cê fala de combi Você e trap São duas coisas que não combinam Ó Sabe que eu tô tomando free Não é que cê tá rimando ali Só que você tá aqui E o beat tá ali É É que nós MC Que ele é igual brasileiro Eles falam que eu não combino com trap Claro que não Eu combino com dinheiro Porra Tá ligado mano Olha só Tá ligado Que eu cabra na marcha E no beat Eu te ensino até Como que eu encaixo O GTA tá preso Sabe o que eu faço Quero ser prestado Simplicidade Que eu faço prestado Na parta-feira E vai plantar a liberdade O GTA tá preso Calma que eu faço de improvisado O GTA tá preso A vez travado É em cá Ser imprimado Muito barulho pra final Rapaziada É isso É final Tá ligado E só vocês vão decidir Que a dopla vai receber Esse prêmio foda Tá ligado Pelo dia da consciência negra Caralho Quem achou Que a dopla do Bart Foi o campeão Dessa edição Vamos fazer barulho Quem achou Que a dopla do Boi Foi vencedor Dessa batalha Dessa final Vamos fazer barulho Só pra confirmar Dupla do Renan Z da PV Dupla do MC parte Ó Filma a diferença Não tem que passar de terceira Vamos por Mão Alguém quer mão Mão É isso Direito Segura aqui O Mike aqui faz É o direito É o direito Quem achou Que a dopla do Bart Foi o campeão Levanta a mão por favor E com todo respeito A fala Bota não Bota 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 Bota